olá todo alto motivado por carros estamos aqui com mais um vídeo hoje nós vamos estar ensinando a trocar o filtro de ar da Volkswagen T-Cross chave presença start button muito bacana assim como na linha Honda também aqui atrás do porta-luva o filtro de ar da VW T-Cross só que ele é bem mais simples que o do Honda Civic do Honda Civic tem trava aqui e do lado de lá esse aqui é só uma travinha aqui uma orelhinha que tem aqui em cima você ergue ela aqui tiramos a orelhinha lá agora tem essa pecinha aqui é só puxar bem devagar que ela sai eu já tinha desencaixado ela aqui ó ela é bem simples o encaixe a gente entra com ela aqui e empurra para o fundo e ela trava e ela vai nesse mecanismo aqui ó ó como que é bem simples ó ó vou até o final do curso e a luz vai apagar ó ó que é como se tivesse fechado o porta-luva abriu ele aciona a luz muito cuidado que é bem frágil para não quebrar ok você puxou ele aqui ele vai sair troca o filtro de ar e tá tudo tranquilo ok aqui a tampinha é super simples tem duas travinhas você destravou ó como que é simples embaixo tem três pegas ó as três travinhas embaixo você ergue e tirou a tampinha viu aqui tem essa orelhinha e aquela outra orelhinha do lado direito que você vai baixar tirou a tampinha olha o nosso filtro de ar aqui isso aqui é muito importante tá trocando o filtro de ar e tá automotivado pro carro esse tanto de vírus gripe rinite sinusite nessa época do frio ó por mais que esse carro não tenha pouco tempo de uso a gente consegue ver aqui que já tá sujo não diria que está na hora de trocar ainda a gente tá fazendo vídeo aqui só para te mostrar mas é um item muito importante do seu veículo fungos bactérias doenças alergias e você coloca o novo e vem fazendo a chamada escama de peixe que eu costumo falar agora você vem fazendo ao contrário ok ó encaixa embaixo os três dentinhos encaixa em cima e depois é só fechar o porta luva para fechar não precisa muita frescura é só fechar que ele já bateu lá ok o automotivado por carros vai ficando aqui com mais esse vídeo da VW T-Cross troca do filtro do ar condicionado e até a próxima